FIT DANCE Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da bolate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça? Pra tocar no paredão e no seu coração É pra desvessa e na de São Ferinha Bora, tá desvessa? Aqui, ó Queria ser o segurança da bolate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Com você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça?